Fala galera, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como aumentar o volume do som do seu PC usando o Equalizer APO. Se você está cansado do som baixo do seu computador e quer dar um impulso ao seu áudio, esse tutorial é para você. Vamos começar. O Equalizer APO é um poderoso equalizador de áudio de código aberto para Windows. Ele permite ajustar várias configurações de áudio, incluindo volume, equalização e efeitos especiais. Antes de começarmos, é importante garantir que você tenha os seguintes pré-requisitos. Um PC com Windows, porque o Equalizer APO não funciona em outros sistemas operacionais. E que você tenha os privilégios de administrador para instalar o Equalizador. Primeiro de tudo, a gente vai acessar o site do Equalizer APO para fazer o download. Normalmente ele vai escolher qual é o instalador apropriado para o seu sistema. No meu caso, ele escolheu 64-bit, porque o meu sistema é 64-bit. Salve aqui na área de trabalho. E vou executar como administrador. Vou fazer a instalação. E aí ele me mostra uma lista de dispositivos em que eu posso aplicar essa equalização. E aí você escolhe os dispositivos que lhe interessam aplicar esse aumento de volume. No meu caso, eu escolhi um fone de ouvido e os alto-falantes. É importante ressaltar que você deve conhecer o dispositivo onde você vai aplicar esse aumento de volume. Nesse caso, eu conheço bem essa caixinha de som que é o que importa aqui. Eu só estou colocando esse fone de ouvido aqui para mostrar para vocês no tutorial como deve ser. Porque senão ele ia dar uma mensagenzinha de erro. De que o dispositivo que eu estou utilizando no momento não é o mesmo que eu estou equalizando. E eu quero evitar esse tipo de controvérsia. Então eu escolhi esses dois dispositivos. E aí ele vai perguntar se eu quero reiniciar agora ou reiniciar depois. As configurações do Equalizer vão ser aplicadas uma vez que você reinicie o seu computador após a instalação. Eu vou reiniciar agora porque senão o computador não vai aplicar as configurações que eu escolher no momento. E você vai procurar esse aplicativo na sua lista. Equalizer APO. Configuration Editor. Aperta aqui em pré-amplificação. E você vai definir um ganho em decibéis para o seu som. Vou ativar a pré-amplificação. E vou definir um ganho em decibéis para o volume. Posso aumentar até 20 decibéis. Mas eu vou preferir fazer só até 15 mesmo. Você pode definir aqui direto na numeração. Pronto. 15 decibéis. Terminou de configurar. Você vem aqui em File. Save. Uma vez que você salvou as configurações. Você vem aqui na aba de volume. E vai testar. Se o volume está apropriado que você quer. É isso pessoal. Espero que esse tutorial tenha sido útil. Se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like. Compartilhar com seus amigos. E se inscrever no canal para mais conteúdos relacionados a tecnologia. Até mais.